Fala pessoal, beleza? Samuel Valentim mais uma vez. Dessa vez não é meia-noite não, né? Não, mano. Ah, se Deus amado, apesar que tá escuro aqui. Meu amigo, fala o seu nome pra galera. Luiz. Luiz de onde? Água Branca. Água Branca, Contagem, Minas Gerais, Brasil. Eu falei, o que você tá fazendo aqui, nesse horário aí? Vem ganhar meu prêmio, né? Rapaz, na rifa. Assim, como tá escuro, pessoal, vocês não tão vendo bem a cor do passarinho, mas é um canela mogno vermelho mosaico, né? E outra coisa, vem cá, fica do lado dele aqui, por favor. Vem cá, Amália. Mas e você, qual o seu nome? Amália. Amália, você é o que do nosso amigo? Eu sou irmã. Irmã, bacana, você gosta de passarinho? Gosto. Ó, não mente pra gente, não afrontar as câmeras não. Gosto, na casa dele. Ah, você gosta da casa dele? Gosto lá de casa. Beleza. O seu menininho não gosta de canarinho, não? Gosto, ele até tinha, mas felizmente... Influencia lá o menininho, seu herói. Faleceu. Influencia, seus vinhos. Cruzeirão cabuloso? Nossa, alegria. Ô, tô só recebendo os caras do Cruzeirão cabuloso. Foi lua, só ontem, ganhei a Riffa e o Cruzeirão ontem. Só alegria. Ô, Valentim, por que você tá te tendo? Você fica parecendo de camisão. Ô, gente, tava vindo do trabalho agora, né? Eu já vim cá incomodar, né? Ah, cara, já... Não, e sua irmã, tinha que falar no telefone, né? Vai demorar? Vai demorar. Eu falei, é, meu Deus. Não, apressa pra ir embora. Amanhã tá, é da brava lá. Eu estou grávida, né? Ah, é gestante, tem preferência, né? E vocês têm que ver aqui, pessoal. Toda hora fala assim, escolhe logo esse passarinho. Você gostou de qual? Amarelo. Que isso? Vambora, meu Deus do céu. Passarinho é a mesma coisa, qualquer coisa. Tá bom? Foi bom demais, viu? Satisfeito, né? Satisfeito. Manda um recado pra galera da Riffa, então. Ô, galera, pode jogar na Riffa mesmo, que vale a pena e ganha, viu? O negócio aqui é certo e bacana demais, viu? Quantos números você jogou? Joguei quatro números. Vinte reais. Vinte reais. Vinte reais. Tá levando um super canário bacaninha, já pronto pra reprodução. Legal. Lembrando, só ressaltando que só participa do grupo aquele que buscar os prêmios em Belo Horizonte. Ah, eu moro em São Paulo, Rio de Janeiro não dá. Eu não envio canário. Certinho assim? Vamos dar um tchau pra galera, então? Beleza. Pessoal, até mais. Tudo de bom, valeu. Até mais.